Anjos existem? E será que é tudo igual? E o anjo da guarda? Qual é a diferença dos arcanjos para os anjos? Tem diferença? E o que é que a igreja católica fala sobre esta situação dos anjos? Você quer saber tudo, tudo, tudo sobre os anjos? Fica aqui comigo, ó, no chá com o Padre Pedro, que está começando. O chá com o Padre Pedro começou. E hoje o nosso assunto é um assunto que vai dar o que falar. Anjos, especialmente nosso anjo da guarda. E será que nós já conhecemos e sabemos sobre os anjos e especialmente sobre o nosso anjo da guarda? Nós vamos conversar hoje sobre isso tudinho aqui. Mas, claro, que aqui é sempre regado a um chazinho. E como hoje nós estamos tratando de anjos, eu escolhi um chazinho quentinho, delicioso, de capim santo. Que é para poder combinar. Olha, que está amarelinho, amarelinho. Oh, que bonito. Eu gosto tanto de chá de capim santo. Você gosta? Eu gosto. Ó. Eita, e está quente, viu? Mas está uma gostosura. Gente, antes de eu começar a falar dos anjos, dá para você se inscrever aí no meu canal, por favor? Por favor, se inscreve aí. E olha, além de você se inscrever, se você desejar ser um membro aqui do canal, ainda melhor. Ó, viu? Uma satisfação para a gente. Já temos cento e tantos membros, graças a Deus. Mas talvez esteja faltando você, né? Agora, caso você não queira ser membro, ou por alguma razão, algum motivo, você não conseguiu, você também pode me ajudar a levar esse canal para frente, utilizando aqui a nossa chave Pix, aqui embaixo. Usa. Faça um Pix para a gente aqui, para a gente poder continuar com o nosso programa, com o nosso canal, fazer acontecer sempre mais e melhor. Tá bom? Gente, vamos conversar então sobre anjos. E aí você diz, ó, Pato, você vai conversar sobre anjos baseado no quê? Claro que eu vou sempre aqui me basear naquilo que é o objetivo, e claro, e qual é a palavra oficial da Igreja Católica, né? Afinal de contas, sou padre, não vou ficar aqui dando opinião à toa, né? Então, o que é que eu fiz? Fui lá no Catecismo da Igreja Católica, para a gente poder ver o que é que o Catecismo diz. E olha, lá no número 328 do Catecismo, ele diz assim, A existência de seres espirituais não corporais, a que a Sagrada Escritura habitualmente chama anjos, é uma verdade de pé. Ou seja, você não pode deixar de acreditar nos anjos, porque eles são uma verdade de fé. Mas vamos mais para frente. Mas afinal de contas, quem são os anjos? Aí o número 329 diz assim, Santo Agostinho diz a respeito deles o seguinte, Anjo é nome de ofício, não de natureza. Desejas saber o nome da natureza? É espírito. Desejas saber o do ofício? Anjo. Pelo que é, é espírito. Pelo que faz, é anjo. A palavra anjo quer dizer mensageiro, né? Com todo o seu ser, os anjos são servos e mensageiros de Deus. Pelo fato de contemplarem, olha bem que coisa interessantíssima isso aqui, contemplarem continuamente o rosto do Pai que está nos céus. Anjos são os poderosos executores das suas ordens, sempre atentos à sua palavra. Olha a função maravilhosa dos anjos. Depois o número 330 diz assim, Enquanto criaturas puramente espirituais, são dotados de inteligência e vontade. São criaturas pessoais e imortais. Excedem imperfeição todas as criaturas visíveis. O esplendor da sua glória, assim o atesta. Gente, que coisa mais linda a gente escutar essas coisas dos anjos, né? Mas olha, tem coisa ainda mais interessante. A relação agora entre Cristo e os anjos. Cristo é o centro do mundo dos anjos. Estes, os anjos, pertencem a Cristo. Quando o Filho do homem vier na sua glória, acompanhado por todos os seus anjos. Lembra dessa passagem de Mateus 25, 31 e para frente? Pois é, os anjos de Deus. Aliás, o próprio demônio reconhece isso, né? Porque lá na tentação no deserto, ele falou que se Jesus abandonasse aquilo ali, ele poderia, sossegado, ele podia se atirar ali do prédio que os anjos iriam vir e ampará-lo. Até o diabo sabia. Então, no 332 diz assim, eles desde a criação e ao longo de toda a história da salvação, anunciando de longe ou de perto esta mesma salvação, impostos a serviço do plano divino da sua realização. Gente, é uma coisa maravilhosa, né? Mas olha, eu agora vou falar para vocês uma coisa. Um pouquinho ali, a história da nossa salvação, como ela está permeada pela presença dos anjos. E eu fui buscar isso aqui no número 333 do Catecismo. Diz assim, da encarnação à ascensão, a vida do verbo encarnado é rodeada da adoração e serviço dos anjos. Ou seja, o tempo todo, desde o anúncio de que Jesus se encarnaria, ele conta com a presença dos anjos. Esses anjos protegem a infância de Jesus, servem-no no deserto, confortam-no na agonia, no momento em que, por eles, poderia ter sido salvo das mãos dos inimigos, como outrora Israel, são ainda os anjos que evangelizam, anunciando a boa nova da encarnação, da ressurreição de Cristo. E estarão presentes ainda na segunda vinda de Cristo, que anunciam ao serviço do seu juízo. Ou seja, os anjos, eles perpassam a vida de Cristo o tempo todo, desde o anúncio de que ele seria o nosso Salvador, até o dia em que ele vai voltar na sua segunda vinda. E na vida da igreja? Isso foi na vida de Cristo, né? E na vida da igreja? Então, é desta relação dos anjos com o Cristo que resulta que toda a vida da igreja se beneficia da ajuda poderosa dos anjos. Isso está no número 334 do Catecismo. Depois, no 335, tem assim, Na sua liturgia, a igreja associa-se aos anjos para adorar a Deus três vezes santo. Festeja de modo particular a memória de certos anjos. São Miguel, São Gabriel, São Rafael e os anjos da guarda. Desde o começo. Olha, olha que número maravilhoso. É o 336. Olha o que diz. Desde o seu começo até a morte, a vida humana é acompanhada pela sua assistência e intercessão. E agora preste atenção, você que tem dúvidas sobre o seu anjo da guarda. Eu vou repetir, porque isto aqui vai tirar a dúvida de qualquer pessoa. Cada fiel, portanto, cada pessoa, tem a seu lado um anjo como protetor e pastor para o guiar na vida. Desde este mundo, a vida cristã participa pela fé na sociedade bem-aventurada dos anjos. Gente, isto aqui é muito importante. E depois eu vou retomar um pouquinho essa questão da realidade dos anjos da guarda em sua vida. Mas vamos continuar para a gente entendendo este universo dos anjos. E hierarquia dos anjos? Você diz, mas tem hierarquia? Como é que é isso? Uhum. Tem sim. E olha bem. Existem nove coros angelicais. Nove coros angelicais. Se baseiam nos distintos nomes que na Bíblia aparecem, referindo-se a eles. Cada três coros angelicais formam uma hierarquia. E as três hierarquias formam a corte celestial dos anjos de Deus. E agora nós vamos conhecer estas três hierarquias e cada um dos coros que existem nessas hierarquias. A primeira hierarquia é chamada de hierarquia suprema. É formado por três coros. Primeiro coro. O coro celestial dos serafins. São os louvadores de Deus. Depois o coro celestial dos querubins. Que são os cuidadores das coisas de Deus. E depois o coro celestial dos tronos. Atentos às razões das obras divinas. Este coro celestial dos tronos. Eles assistem aos anjos das outras hierarquias, se assim for necessário. Depois a gente tem a chamada hierarquia média. O coro celestial das dominações faz parte dessa hierarquia média. E as dominações dominam sobre todas as ordens angelicais encarregadas de executar a vontade de Deus. E distribui aos anjos inferiores suas funções e ministérios. Você vai ver que tem a hierarquia inferior. Então, aqui, o coro celestial das dominações é quem organiza esta hierarquia inferior. O coro celestial das potestades, condutores da ordem sagrada, executam grandes ações que dizem respeito ao governo universal do mundo e da igreja, operando por isso milagres e prodígios extraordinários. E, por fim, nessa hierarquia média, tem o coro celestial das virtudes, encarregados de eliminar os obstáculos que se opõem ao cumprimento das ordens de Deus, afastando os anjos maus, os demônios, que acediam as nações para desviá-las do seu fim. Lutam para manter a ordem da providência divina. E, agora, vem a terceira hierarquia, chamada de hierarquia inferior, formada por três coros. O coro celestial dos principados são os que presidem os reinos, as províncias, dioceses, encarregados da repartição dos bens espirituais neles existentes. Depois, o coro celestial dos arcanjos, e esse eu acho que você conhece, né? São os anjos que estão ao serviço direto de Deus para realizar missões especiais. E aí, temos Miguel, quem, como Deus, ele luta contra os demônios. Tem Gabriel, fortaleza de Deus, ele é o portador das boas notícias de Deus. E Rafael, o remédio de Deus, o anjo da cura. E aí, temos o último coro de todas as hierarquias. O coro celestial dos anjos. Aqui estão os demais anjos e nosso anjo da guarda. A cada um de nós é designado um anjo da guarda. Os anjos não podem conhecer nossos pensamentos se nós não os revelarmos. Só Deus sabe o que está em nossos corações. Por isso, que sempre nós podemos e devemos apresentar aos nossos anjos, especialmente ao nosso anjo da guarda, aquilo que a gente está precisando e necessitando. Muito bem. Se você estiver gostando, até aqui, deste programa sobre os anjos, ainda vou falar sobre o anjo da guarda especificamente, faz favor, deixa um joinha aí, deixa um like aí. Mas, gente, não sei o que acontece. Se você repare bem, 20 mil pessoas assistem o vídeo. 2 mil. Dá o like. Puxa vida. Olha, que custa você só fazer assim, naquele joinha? Não custa nada. E para que serve? O joinha serve para o YouTube entender que você gostou do vídeo. E se o YouTube entende isso, ele distribui esse vídeo para mais pessoas. É para isso que serve. A gente não ganha dinheiro com isso, mas a gente ganha distribuição do vídeo para outras pessoas. Então, faz favor, viu? Faz isso. Agora, gente, uma coisa importante. Nosso anjo da guarda. Nós já vimos que ele existe. Nós já vimos que a igreja declara oficialmente que nós, cada um de nós, nós temos o nosso anjo da guarda. Que nos é concedido na nossa concepção. E esse anjo da guarda tem uma missão específica, poderosa e importante. Qual é? garantir nossa salvação. Ou seja, garantir que nós sejamos levados de volta para Deus. Esta é a missão específica do nosso anjo da guarda. Agora, para ele cumprir essa missão, ele precisa de atividades, de tarefas ao longo da nossa vida. por exemplo, de poder nos defender do inimigo. Mas você percebe que a defesa do anjo da guarda na nossa vida precisa também de nosso consentimento, de nossa fé, de nossa aceitação? É importante isso. Ele tem liberdade, autonomia, inteligência, vontade. o nosso anjo tem e faz o que pode por nós. E se a gente não acredita, se a gente não crê, ou se a gente faz disso uma brincadeira, o que é que ele vai poder realmente fazer por nós? Mas ele nunca vai desistir de nós, viu? Nunca, nunca, jamais, jamais. depois, além de nos defender do inimigo, o nosso anjo está ali para garantir que nós sejamos quem Deus nos criou e para garantir que nós cumpramos no mundo a nossa missão, porque é isso que vai nos dar alegria, felicidade, realização. e, sobretudo, o nosso anjo está aí do nosso lado para que a gente não peque tanto. Ele nos alerta, ele nos fala na nossa consciência e, às vezes, por diversos outros modos, quando você vai cometer um delito, um pecado, olha, só falta tocar tambor para você escutar e dizer olha, olha, bom, 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 estou aqui, estou aqui, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Só falta tocar trombeta e, às vezes, a gente não dá ouvido. A gente peca, erra, faz o que não devia fazer. É uma lástima isso, mas nosso anjo está ali. Você diz assim, ô padre, e quando que acaba esse negócio do anjo? A igreja nos diz que ele vai conosco até, até, até quer dizer inclusive a morte. Porque, na nossa morte, o nosso anjo nos entregará já existe um primeiro julgamento nosso. Se nesse primeiro julgamento nosso, nossa alma já estiver suficientemente pronta e preparada para abraçar a Deus, se nós desejarmos se nós desejarmos este abraço poderoso de Deus e se nós quisermos realmente desde sempre encontrar-se com Deus, então, neste momento, o nosso anjo nos deixa e ele passará a integrar a corte celestial que vai louvar, bendizer e glorificar a Deus por toda a eternidade. Sua missão terminou conosco. Agora, se a gente for para o purgatório, se, por exemplo, a gente, por alguma razão, algum motivo, não fez por onde, ou não desejou, não quis, este abraço profundo de Deus, o que o anjo faz? O anjo volta para Deus para interceder, 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 rezar por nós, rezar por nós. Então, veja que a missão do nosso anjo termina com a nossa morte, termina, porque depois disto ele não pode fazer outra coisa a não ser estar integrado a Deus para poder agradecer por nós ou interceder por nós. Então, veja bem, meu irmão e minha irmã, como é importante a presença do nosso anjo da guarda. Como é fundamental que a gente creia, acredite e viva com o nosso anjo da guarda 24 horas por dia com ele. Não nos esqueçamos disso. Eu, sempre que saio, eu dirijo muito sozinho, quase sempre. Então, quando eu saio aqui no banco do carônio, eu digo, meu anjo querido, já senta aqui, já fica aqui comigo, porque nós vamos conversando. Muitas coisas, quando eu preciso de discernimento, eu peço ajuda, meu anjo da guarda. Olha, muitos dos textos, dos temas que eu tratei aqui no próprio Chá da Cim, na Chá da Cim, que é Chá com Padre Pedro, é fruto dessa conversa com o anjo. Às vezes eu estou lá e digo assim, ai meu anjo querido, meu anjo querido, e que assunto eu vou tratar hoje no Chá com Padre Pedro? O que será que as pessoas mais estão precisando? E às vezes me veem com clareza, trate disso. Eu trago e trato. E aí muitos de vocês adoram, gostam muito, dizem que foi útil. Então, tem tudo isso. Então, não deixe de cultivar um amor profundo, verdadeiro e autêntico pelo seu anjo. Agora, gente, eu vou trazer aqui duas orações. Uma oração do anjo da guarda é muito conhecida, é aquela que todos nós conhecemos, para você poder rezar. Que é, Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, pois que até me confiou a piedade divina, hoje sempre me governa, rege, guardo, ilumine, amém. Essa todo mundo sabe, né? Eu sempre que eu vou pegar a estrada, eu rezo esta oração ali junto com ele, enfim. Mas tem uma oração muito linda, especialmente para de noite, antes da gente dormir. E aí, você olhando, aí eu deixei a imagem dos santos arcanjos, dos anjos arcanjos, você pode olhar para elas, também vou colocar outras aí, que diz assim, Santo anjo da guarda, meu poderoso protetor, guardai-me sempre na paz do vosso amor, dos perigos, livrai-me, do mal, libertai-me, e nos momentos de angústia, consolai-me. Durante o sono, velai sobre o meu descanso, não deixais o mal de mim se aproximar, sob as asas do seu amor, possa nos meus sonhos habitar. Nesta noite de luz, afugentai as trevas do medo, afastai também as tentações, para que minha alma tranquila, descanse sem aflições, e que no alvorecer de um novo dia, eu acorde feliz e restaurado, e seja para o mundo, testemunha de ser sempre por vós, amado. Amém. não é uma oração lindíssima? Eu vou copiar essa oração e vou deixar ela na descrição do vídeo, porque se você quiser, você copia lá, para você rezar. E agora, por fim, eu quero aproveitar a oportunidade para pedir a bênção de Deus para você, mas antes fazer um momentinho de oração além dessas que a gente fez pelo nosso anjo. Somos felizes de sermos amparados pela misericórdia e o auxílio de Deus através dos nossos anjos. Então, agora, eu quero me unir ao coro celestial e rezar para o nosso anjo da guarda. Ó, santo anjo da minha guarda, cuja proteção com admirável providência me encomendou o Altíssimo desde o primeiro instante da minha vida. Dou-vos graças pelos cuidados que tivestes por mim, por minha verde livrada dos perigos espirituais e corporais. A vós me recomendo de novo, ó meu glorioso protetor, defendei-me dos perigos, ajudai-me com as vossas santas inspirações. para quem, sendo fiel a elas, consiga viver santamente neste mundo e gozar depois da vossa companhia na pátria celestial. Amém. E agora, uma benção toda especial de Deus para você. A benção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois agora, faça um grande favor, por favor, comente, deixe aqui nos comentários o que você achou desse programa, qual é a sua relação com o seu anjo da guarda, qual é a sua experiência com o seu anjo da guarda. Por quê? Porque o seu comentário pode evangelizar a outras, pode ser experiência para outros, sua dúvida também pode ajudar a outros, sua fé pode ajudar a outros. Então, deixe o seu comentário aqui. E se você achou bom esse vídeo, por favor, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você gosta e que você ama, viu? Eu vou ficando por aqui, dizendo a você que se desejar adquirir o meu livro para meus filhos e netos, livro digital, que está na Hotmart, eu vou deixar também um link para você fazer a compra. É baratinho e ajuda demais tanto os idosos como aos seus familiares. Tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui, viu? Até o nosso próximo chá com o Padre Pedro. até lá. Até lá. Legenda Adriana Zanotto